Aplausos Muito boa tarde. É um prazer estar entre vós, meus amigos. Permitam-me que vos trate como amigos. O meu sonho é um desejo, mas vou lê-lo para não perder nada. Foi escrito com o coração, foi escrito a pensar em nós e no mundo. É um sonho, mas espero que se realize um dia. Muito embora admita que os meus pontos de vista possam não coincidir com os vossos e, porventura, num ou noutro pormenor, possam até colidir. Estamos na era da mentira, como grita o Prémio Nobel da Paz de 2005, quando lamenta o Estado a que diplomacia chegou e, com ela, a democracia, por via deste estranho desejo de criar uma paisagem geopolítica mundial que se uniformize ao redor de um governo global e de uma política universal que corresponde aos requisitos de uma nova ordem mundial. Estamos, naturalmente, entre amigos e velhos amigos, tendo em conta que os mais novos irão, inevitavelmente, partilhar connosco a angústia decorrente da instabilidade mundial a que hoje assistimos. Francamente, não consigo olhar para o mundo sem ver os muitos milhares de mortos, mutilados e descolados, nas muitas famílias desfeitas, nas vidas inocentes arruinadas e na vergonha que sinto por ver que o sonho de uns poucos não corresponde ao sonho de todos e que a tragédia da guerra, para vos citar um facto, ameaça ser repetida com consequências muito graves para a segurança global. O século XXI deveria estar a orientar-se para os aspectos fundamentais da segurança coletiva global e nunca para o aumento da desconfiança entre culturas diferentes, com as ameaças corrosivas vindas dos países com argumentos nucleares e a insensatez das manobras militares arriscadas a mostrar que nada aprendemos com as lições do passado. Todas as tensões que agitam o mundo sugerem que vamos repetir o Iraque e que vamos fazê-lo com consequências ainda mais graves em relação à segurança global. O século XX descobriu o nuclear. A destruição de duas cidades do Japão não foi suficiente para se arrepiar caminho. A bomba atómica e a de neutrons, e sabe-se lá que mais, tornaram-se ridículo dos compromissos nucleares e imprevisível o nosso futuro, como se esta pobre filosofia, que ficou conhecida como a destruição mútua, assegurada, mascarada de dissuação nuclear, não passasse de um slogan para enganar tolos e tornar medíocres as aspirações de quem ainda acredita num futuro bonito para a humanidade. O vazio do poder levou a uma paranoia nuclear com a criação de programas plantestinos, espalhados por um pouco, por todo o globo, como se a segurança do planeta estivesse em causa, criando uma situação de grave instabilidade com agressões onde não havia ameaças, inação e hesitação onde as ameaças eram reais, e mais grave ainda, uma paralisia alimentada por um insulto e pela fanfarronice pública em vez de um diálogo significativo e inteligente. O século XX, o século passou, o século XXI, em vez de nos elevar espiritualmente, está a empurrar-nos para o crepúsculo de uma nova era nuclear. Por que será que não mudamos de rumo e adotamos uma abordagem diferente do futuro da humanidade? Será a paz duradoura apenas um mito, tendo em conta que o espectro económico atual exige a criação de guerras com consequente crispação social e política? Por que, por atrás do cogumelo nuclear ou do isótopo com que a medicina curou cancro, está o homem, esse mesmo homem que desenvolve a ciência e a tecnologia? Por que razão o conhecimento nuclear tem de ser usado para uma agressão militar com a consequente destruição em massa e não para a cura de doenças graves, para a produção de alimentos, o controle das pragas, das doenças ou a mera gestão das águas subterrâneas em vez de ser empregue na proliferação do armamento? Tais opções acabarão por manchar gravemente a nossa percepção sobre a democracia, onde quer que ela esteja implantada, porque em vez de promoverem os valores da liberdade e respeito pela dignidade humana, geraram a promoção de um clima de violência e de divisão cultural que nos far recuar até aos primórdios da humanidade. Não é na Carta das Nações Unidas que proíbe o uso unilateral da força militar, exceto em casos de defesa contra ataque armado? Será que a mudança compulsiva de regime é causa legal para uma guerra? E quando essa guerra é lançada, o que é feito da 4ª Convenção de Genebra sobre a necessidade de proteger os civis, tal como o direito internacional humanitário claramente proíbe? No entanto, habituámos-nos a aceitar guerras ideológicas motivadas pela fantasia de se destlabelecerem ao ato de democracia, alterando desse modo o mapa geopolítico a favor das grandes nações, as tais que lutam contra a nuclearização dos pequenos Estados, escondendo no mundo a sua competência em produzir urânio para o seu enorme arsenal nuclear. O sonho dilui-se na incapacidade de julgar. A esquizofrenia diagnostica este começo de século, deixando-nos para as gerações futuras como aqueles que mataram o sonho. A disponibilidade da comunicação social para ser manipulada é particularmente gritante. Tudo passou a fazer parte de um desafio global. E são esses mesmos países que gastam rojo de dinheiro em programas nucleares de futuro duvidoso que se permitem criar no seio de uma geração de crianças debilitadas pela subnutrição porque há que desviar cada sétimo para se conseguir fazer um teste nuclear bem-sucedido. A linha de coerência é frágil e deixa ao léu contradições sociais gravíssimas. Faltas de diálogo sério e construtivo, fome, miséria cultural e falta de empenhamento ativo neste fim do mundo cada vez mais próximo. A perseguição aos judeus, aos homossexuais e antes aos cristãos e ainda aos negros e de uma forma geral a todas as minorias raciais, a aniquilação da vida vestativa e a eutanásia não surgiram por acaso. Antes, pelo contrário, foram cuidadosamente planeadas, sancioneadas, 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 é exatamente, por governos que institucionalizaram o terrorismo. Não dá para acreditar que o Holocausto saiu da cabeça louca de um austríaco chamado Hitler. É necessário que tomemos decisões no sentido de percebermos as verdadeiras causas do sofrimento do mundo, bem como da falta de iniciativa da humanidade. Há que refletir cuidadosamente sobre os motivos e os objetivos dessa inviável luta pelo poder. luta é essa que acaba por controlar as populações através dos seus hábitos de consumo e da falta sistemática de dinheiro, algo que sentido hoje, em dia, pelos países em desenvolvimento, aqueles que nunca conseguirão pagar a respectiva dívida externa. A história não acontece por acaso. Será a utopia desejar que os países mais fortes e poderosos, política, económica e militarmente, possam usar o seu imenso poder e influência no mundo, mostrando-lhes disponíveis para falar com os países economicamente mais débeis sem terem medo de fazer recuso a favor do bem-estar da humanidade em geral? Cabe aos grandes ser grande porque os pequenos por vezes nada mais fazem do que reagir violentamente à aplicação de novas e duras sanções, o que gera as escaladas contínuas de violência e de falta de respeito pelos espaços de cada um. O anseio pela segurança é uma das mais fortes características do ser humano, mas tanto para as nações como para os indivíduos, a definição de segurança bem como as estratégias para alcançar a paz e o bem-estar de todos os cidadãos variam grandemente porque antes da guerra e curiosamente por causa da guerra há necessidade de se assegurar comida para todos, água potável, de graça, cuidados de saúde e aqui incluo o combate à pobreza. Já para não falar dos outros direitos humanos básicos como são o da liberdade de expressão, a liberdade de culto e sobretudo de viver-se livre dos medos, livre dos medos. Compreendo que para os governos a segurança possa significar o alcance de superioridade económica ou militar, tal como para as nações é importante a projeção de poder e influência, mas a busca para esse caminho deve começar pela resolução de tudo que nos liga ao bem-estar comum e da felicidade enquanto seres humanos, independentemente da geografia, credo ou forma de vestir. As inseguranças mundiais não estão isoladas. A pobreza está, em muitos casos, associada ao abuso dos direitos humanos e à ausência de boas vontades da parte de quem governa, o que gera injustiça, raiva e humilhação, que é, em suma, o ambiente ideal para o germinar de violência de vários tipos, extremismos, com tendas civis e até guerras. Compreendo que a sobrevivência é vital, mas a crise instala-se de uma forma perigosa quando a lei do mais forte se cola à democracia e o define o regime nos autoritários. A fome, as crises financeiras, as pandemias e as ameaças nucleares não podem ser combatidas com palavras e com certos de solidariedade. Em vez da guerra, há que criar respostas multinacionais conjugadas para mitigar e, se possível, eliminar tudo o que ameaça adoecer a esperança humana. Enquanto estivermos a tratar os sintomas com sanções ou pequenas guerras para mudar este ou aquele regime, utilizando o nuclear como estratégia de segurança, o risco de desigualdades não desaparecerá. A segurança é indivisível. é urgente uma mudança de pensamento. Temos todos a obrigação moral e ética de cuidar do nosso planeta e das gentes que aqui vivem. À medida que a população mundial cresce e os recursos se tornam mais limitados, a sobrevivência humana dependerá seguramente do modo como gerirmos a nossa interdependência. Nesse sentido, temos um imperativo moral de gerir a riqueza do planeta de forma mais equitativa, reconhecendo antes de tudo que a pobreza é também ela uma arma de destruição maciça. É este o meu sonho. É este o meu sonho. E muito obrigado por me terem ouvido. Muito obrigado. Muito obrigado.